Aqui caiu um mexicano, velho. Aqui já caiu um mexicano. Nem quem é esse aqui. Começou a falar, já mudei, que a voz é meio estranha. O que que acontece? O primeiro round aqui, a gente vê que agora tá começando com 500 de Gold, que tá um pouco bugado, né? Gold já pegou o quê? A malvada, né? Se não for tão, tá ligado, que dá problema. Eu nem sei com que arma, meu parceiro tá aqui. Bala... Ih, tu pegou a G18, hein, Luka. Insana, amassana. G18. G18 na mão do Luka, M500 na mão do Gold. Gold, Gold doido, pra acabar esse round, foda-se, ele pede, foda-se, ele ganha, que ele quer pegar 10x, tá ligado? Eu não sei o que vai acontecer. Gold do outro lado. Luka tá aqui, já viu seu inimigo, vai encapar dois capas, cada capa é 121. Luka, insana, olhou, observou, esperando o melhor momento, agachadinho. Olhou, bala, deu bala aqui no pré-fá, não sabia muito se o cara tava aqui. Mas o fone dele tá funcionando, que ele tava mesmo, hein, bicho? O homem tava mesmo. Gold desse lado de cá, essa lenda amassando muito, perdeu MVP com o Jordan, não queria falar, mas tive que falar, por quê? Jogando muito mal, não tem como. Foi pro aniversário, tá ligado? Foi pro aniversário, né? Ele foi pro aniversário. Comeu bolinho, comeu bolinho, comeu bolinho. Comeu o bolo e perdeu o kill, aham, comeu o bolo e perdeu o kill. Tomou, se fodeu, ficou um bocado de dia sem jogar, tomou no caneco. Vamos ver. Bala, 20 no peito dele, um capinha de 110, eu pensei que era 110, não é? Eu tô falando, a galera fala que o Luca é o 245 do emulador. A lenda? 245? É, 245. Disseram aí que o Lucas reencarnou o jogador 245, só que no emulador. É uma lenda do peito, não dá. Eu não vi ele jogando contra o Rasha, deu o quê, hein? Ele ganhou do Rasha. Ganhou do Rasha, né? Ele ganhou do Rasha. Ih, mano, Rasha é muito ruim, viado. Rasha levou uma premissão que foi surreal. 2x0, 2x0. Foi 2x0? Foi 2x0, 2x0, 2x0. Rasha é muito ruimzinho, mano. Ghost tá aqui, desertivo, na mão dele. Ghost tá esperando o melhor momento. Ele tá ali, pode olhar pra cara dele, mano. Cara, de quem tá com maldade no olhar, não tem como. Olhou, observou, agachou, pulou, esperou, seu inimigo, dá cara, seu inimigo, não vai dar, sabe que tá desertivo na mão. Lucas, só observando também, na paciência, gelo na cara dele. Olhou pra um lado, olhou pro outro, mais gelo. O homem Rasha é de desertivo, não tá com maldade. Eita, caiu que nem bosta. O homem tá voando, o homem tá voando. Eita, cacetada da peste. Eu falei, eu falei, esse homem Rasha de desertivo, tá ligado? Sabe, aqui é o Ghost, é que não perde. Mano, não tem como, que bonzinho. Cego. Ghost, de um lado, com sua empecina mão, que roubou do seu inimigo, muito ruimzinho, não dá, Luca, amassando muito, mas tomou uma pisa agora pro Ghost, um a um. Tropa, cadê a torcida? A torcida tá ensinando, a torcida do Ghost tá permitando. Gostou? Gostou? Eu acho que o Luca não gostou não, porque aí foi uma pedrada insana. Gostou muito não, porque ele entrou, meu parceiro, ele entrou como? Com o corpo na bala. Ghost ali, desertivo, ele não vai querer saber nem de usar a bosta da gente. Põe a cara, Luca, pra você tomar um cozinho na azeite. Não tô torcendo pra ninguém. Lembrando aqui, minha troca. Bala, com o lado, gelo. Não, meu Deus, ele nem põe bala. Sinto, meu Deus, se eu se pega, tava fudido. Vem pro corpo, queita porra, passou ali. Meu, o que é isso? A visão do Ghost aqui tava muito linda, passei com um capa. Não consegui, o Ghost acabou errando. Gelo pra um lado, gelo pra um lado. Ah, velho, mas... Eu tava na tela do Ghost, mas pelo que eu vi, ele tava virado de costa, ao mesmo tempo, que eu já tava caído morto, né, pedindo perdão pelos seus pecados. O Ghost é salento. Só menstruação que entrou aí na cara do Luca agora. Sério, Luana. Faz menstruação, tão me chamando agora de menstruador de cabeça, mano. Eita, desgraça, aí não dá. Eu não sei, porque se... Opa, o Coquinha ali, botou o corpo, o Ghost olhando, observando. Só inimigo, gelo na cara dele, o inimigo já pela direita, agora tá na caixinha, só olhando. O Luca andou, bala, oxe, atirou aqui. Ô, rapaz, o Bolt errou uma bala. Eita, cacete! Não tem como, o Bolt é muito bonzinho com essa arma, o homem ruxa. O homem tá com o MP5 na mão, ele ruxa com uma desert. Eita, mano, a tela do Luca tá travando. Tá bom, na tela dele. Mano, que miséria de capa foi esse, Utsu? O Level Up mandou um superchat de 10 conto. O que é que tu tem pra falar pro Level Up? O que é que tu tem pra falar pra ele tomar vergonha na cara dele, mano? Que é que o cara compra uma poste e manda uns... Meu Deus, 10 real, mano. Não tem como, não. 10 real. Um superchat de 10 real, minha tropinha. 2x2 aqui. Meu, 10 real, mano. Não foi 10 real, o cara não tem vergonha, mano. Eu, quando eu mando, eu mando 14, filho. E acho... E acho pouco, né? É, porque não tem poste, né? Porque se tivesse um poste, tem o quê? Tem uma BM, né? Ele tem um poste, porra. Ele tem um poste, pelo amor de Deus. Tá indo aqui, Luca. MP40 na mão dele. Como o Bucco, toca essa arminha do demônio. Tem que ser proibido em todas as ocasiões. A arma não tem como. Muita pelona. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Bucco, pau, gelo na cara dele. Ai, ai. Não tem como, não, minha tropinha. Não dá, mano. Não tem como. O homem é muito... Essa arma é muito apelona na mão dele. Agora ele pegou duas armas do seu inimigo. Calma aí, deixa eu botar... Ele pegou duas armas, filho. Deixa eu botar mais óculos aqui, porque eu não tô enxergando esses capas aqui, não. Não, não tem como. Eu ia vir com outro óculos, só que eu vim com o meu, porque esse aqui eu consegui enxergar. Antes eu consegui enxergar alguma coisa. Agora quando eu tiro essa porra, eu não consigo enxergar mais porra nenhuma. Parece que a porra é pra melhorar, piora. Porque quando você tira, você se fode, filho. Gosto aqui, gelo já no meio, chamando seu inimigo pra trocação. Seu inimigo tá por onde? Eu não sei. Seu inimigo tá aí... Poxa, o inimigo meio imprimido. Não, tá aqui, tá pelo meio também. Olhou, observou, gelo vermelho de um lado, gelo roxo e branco do outro. Gelo roxo do Gosto. Gelo na cara dele. Vindo, um chão. Cadê? O bom é que ninguém tem medo. Um roxo é pra cima do outro. Um chão muito bom, vai na rápida. Vai o Gosto. Gelo. Meu Deus, o Luka não tá deixando de botar gelo nunca, sabe? Do qualquer vacilo. Vai ser um tiro na cabeça. Fala, corpo, gelo. O Gosto agora morreu igual um Koku. O Gosto jogou muito mauzinho. Por quê? O Luka veio pra cima e ele com a Desert Eagle quer fazer graça. Daqui a pouco... Ele quer fazer clipadinha. Ele quer fazer clipadinha. Daqui a pouco ele para de usar a Desert Eagle. Fica olhando pra você ver. Na hora que ele morre, uma, duas vezes ele para. Já é estilo dele já, tá ligado? É, quer fazer clipadinha aqui, não. Qual o pensamento dele? Não, eu vou jogar o X1 do Buchecha com o Narração Insana do Buchecha com o Utsu. Vou pegar essa clipada pra postar no Insta. Sim, ué. Essa lenda amassando mais. Você viu que ele pegou de novo ali. E ele tava com o MP5 enfiado no cu. Não sei o que ele fez, onde foi. Que se enfiou tudo, mas tava um pouco pra fora. Agora na hora que eu fui. E agora ele foi e tirou, né? Eu não sei se ele jogou no chão, se ele escondeu tudo e fez o cu. Vamos ver o outro aqui. Do outro lado. Bala, xixi. Lá, caixando. Agora melhorou o outro. Demônio, bala, xixi. Cadeu de pau. Já encaixou o capa. É, encaixou um capinha nele. Jogando demais, Luka. Vindo atrás do seu. Já surpresa. Surpresa toda. Vai pra um lado, vai pro outro. Tem que tomar cuidado. Se o posto joga, puxar, faz igual o seu. Não vai fazer porra nenhuma. Tomou filho no cu. Tomou bala no cu. Bala no peito. O Luka não tá perdoando ninguém. Não tem com o Luka muito bonzinho. 4x3 aqui. Pô, o problema, o Luka dá uma miada. E mano, até agora, ele mia o cara. Pô, foda-se se é peito ou não. Foda-se. Ele dá uma miada no cara. O outro cara tenta correr. Só que mano, eu não sei, velho. Eu vejo que muita gente consegue. Mas mano, eu nunca vi um cara conseguir correr do Luka, mano. É difícil, mano. É muito, mano. Ele não liga se dá peito ou não, mano. Ele não solta nem a arma, tem hora. Ele não solta nem a arma. Que ele já vai pulando. O cara, na hora que o cara tira o gelo. Que ele sabe mais que ele já tá atirando no peito. Ele não precisa nem puxar a capa pra bonira grudar, tá ligado? Então tá indo aqui o Luka. Jogando demais pro Luka. 4x3 pro Luka. O Ghost ali um pouco oprimido. Será que o Ghost vai perder no final do X1? Mas a outra ele perdeu? Ah, na outra ele foi em terceiro. Na outra ele foi em terceiro. Foi em terceiro. Afinal, pode pegar o segundo. Pode pegar o primeiro. Mas o Luka tá jogando demais. Puxou gelo na cara dele. Doze na mão pro Ghost. Ghost começou a apelar pra doze. Não sei se ele tá de deserto, Igor. Vamos ver agora. Tá, tá de deserto também. Deserto, Igor. Deserto, Igor. Gelo na cara. O Luka, Luka vindo doido. Doido, insano. Querendo esclarecer a cabeça. Tentou menstruar ali. Não conseguiu. O Ghost querendo ser igual a mim. Não vai conseguir. Não tem coisa. Eu sou muito bonzinho. Não dá. Tá vindo. Onde tá o... Não tá aí. Aí, foi agora. Consegui ver o Luka. Luka. Tô na tela do Luka. Luka, P40 na mão dele. Luka, P40. Olhou, bala, gelo. Saber poderia tomar. Vai tomar no cocão. O homem é meio violento. Mais gelo. Então, bota muito gelo. Eu falei. O capa dele foi pro Kiko. Perno agora. Gelo na cara dele. O Luka, um pouco oprimido ali. Eu estaria correndo. Não tá correndo. Vai deixar rilar. Vai deixar rilar. Eita. Conseguiu rilar na hora certa. Rilou e botou um gelo, mano. Porque se ele não põe, ia tomar. Fidóia. Vai pro lado, vai pro outro. Amassando muito. Rilou um kit. Vida. 200 de vida. Na mão dele. 200 de vida também. Tô escuchando. Louco. Insano. Corte. Gosta muito. De aniversário. 4x3. O Luka aqui. Insano. Amassando. Bala. Gelo. Errou uma bala feia. Ah, não. Jogou igual um goloide agora. Jogou um doente, mano. Que porra é essa? Meu parceiro. Jogou igual um doente. O Goste tá jogando, acho que com o dedão do pé, meu irmão. Não tá jogando 100%. Tá brincando muito. E meu parceiro, fala pra ele que aqui não é um parquinho pra tá brincando não, irmão. Aqui não é, meu filho. Aqui tem que jogar sério. Coisa séria. Quer brincar. Negócio do Exército Eagle na mão. Bota. Compra. E o Luka mostrando que ele é o terror dos Instaplay, meu parceiro. O Luka é o terror do Instaplay. É o trem. É o trem bala. Tropa. Quando o Luka ganhar, você pode digitar no chato aí. Trem bala. Você que tá torcendo com o Luka, digita aí trem bala. E agora o trem bala tomou. É um trem bala. Gostou? O trem bala parou. O trem bala parou um pouco. O trem tava um pouco veloz demais. Né, minha tropinha? Bateu em um empecilho e caiu. Morreu. Não tem como. O Gost amassando muito. Não tem como. Vamos ver aqui o que vai dar. Primeira partida. 5x4 pro Luka. Né, dá adeus essa lenda. Lá onde dorme Beliche. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Gost de um lado. Luka do outro. Luka com as costas um pouco doendo. 5x4. Tropa. Quem acredita na virada do Gost digita um amém. Aí no chat, meu parceiro. Ah, vem gelo. Luka. Amassando. Foi pra um lado. Tô com o gelo na cara dele. Luka olhando, observando seu inimigo. Maldade no olhar dos dois lados. Você pode ver na cara deles que eles não querem perdoar. Não perdoa ninguém. Olhou, observou. Botou o gelo na mão. Agachou. Levantou, Luka. Gelo na cara do Gost. Gost oprimido. Tranquilá toda a passagem aqui. Batei só um lado. Olhou. Bala. Do gelo. Mais gelo. De um lado. Tirou o gelo agora. Vai ter um chadão. Não vai ter. Mentira. Olhou o gelo. Eu tô falando de tomar pezinho. Vai pro lado, vai pro outro. Tô na tela do Luka. Bala. Gelo. Não acertou porra nenhuma. Parece estar um pouco cego. Gost fixe que vai. Não vai. Olhou. Gelo. Não atira. Ninguém atira. Bala. Gelo. 17 no peito do Luka. Olhando pra um lado. Olhando pro outro. Bala. Tentando ver o carro. Meu Deus do forte. Apertando o Luka. Passaram. Tomando muita bala. Já era. Já era pro Gost. O terror. O homem vem doido. O homem vem doido. Esse homem é meio doidão. Ele. Ele é doido. Gelo ainda. Fez um gelinho ainda. Depois de ter matado o Silvio. Meu irmão. O que esse Luka? Mano. Ele vem que nem um psicopata querendo carne. Que nem um leão na selva querendo carne. Ele não tira a arma da mão. Não tira. Não tira. Foda-se. Ele vai atirando. Que na hora o cara vai dar o prefáreo pra botar o gelo. Tipo. Ele vai botar o gelo e sai os outros dele. Quando ele bota o gelo e sai os outros. Já tá tomando bala. No mínimo de picha é o que tem. Tá ligado? É o terror dos instaplay. Meu parceiro. Muito bonzinho. Muito bonzinho. Já botando o gelo aqui o Luka. Vou pra tela do Gost agora pra ver se dá sorte. Olhou pra um lado. O gelo vai tomar. Ficou o gelo muito rápido. Que porra essa. Bota o gelo. Olha a miséria. Três capinhas. Que insano. Muito bonzinho. 6x5. Muito disputada essa primeira rodada aqui. A galera tá chamando o Luka de Luka 2x4.5, Hudson. 2x4. Mas o que ficou resto? 2x4.5. Aí não tem condição, não. Não. Aí é da miséria, não. 2x4.5 tem condição, não. O Luka tá esbagaçando 6x5. A galera continua digitando a man porque a galera confia no Gost. Se o Gost ganhar isso aqui, vai ficar insano. Fala tudo isso. Se ganhar vai ficar bom. E tipo assim, normalmente quem tá 6x5, se o cara que tinha 5 ganhar, o que tinha 6 vai sentir a pressão. Porque ele já tinha a chance de ganhar. Agora ele tem a chance de perder. Então o Giro na cara dele, ruxa insano, olhando para o lado, olhando para o lado. Olha, olha o ruxadão do Luka. O Luka tá meio, mano. O Luka muito ruxador, muito violento. O Luka, mano, não tem como. O Luka, ele é muito rápido, viado. Ele é muito rápido, ele é muito veloz. Caraca, minha tropa. Como é bom, é bom. Já cancelo a man porque a oração de vocês deu totalmente errada. Acabou a oração. Deu ruim demais. Amassando muito ali o Luka, jogando demais. Goste, a desertiva dele. Não tá funcionando, não tem como. Irmão do céu. Meu parceiro, trem bala 1x0. Goste já começou sendo oprimido. Renatinho, sem mais delongas, já começa a próxima. Hudson Amorim, comentários aí. O que é que você achou desse primeiro round? Eu acho que é muito bonito pra mim. Começou ali com o desertivo, a maçã. Mas depois o Luka não perdoou. P40 no peito dele, sem dó, nem piedade. O peito do homem um pouco oprimido. Goste, muita falta de ar. E agora vai ser muito difícil jogar essa partida. Depois de ter tomado 1x0, ele tá um pouco oprimido o peito. O cara sem ar não consegue jogar direito. Vamos ver, Luka. Jogando muito bem. Mano, tem que jogar desse jeito do Luka. O negócio de subcapa é o caralho. Subcapa você erra. Não tem na hora... Na hora que o Goste deu aquela balada de 12, era pra ele ter acertado o peito. Mas ele fez o subcapa e não acertou nada. Aí errou. Errou. Já era. É penteola mesmo, penteola. O Goste aqui, tá com o resto. Esse aqui é o A1, A1 ou o A1, deixa eu ver aqui. É G18, é G18. É G18. Tá pra ver pelo dinheiro. É R$500,00 a G18, eles comparam, ó. Compara, tá todo mundo liso. Todo mundo liso, mano. R$500,00. Eu vou falar pra você muito caro essa arminha aí. G18, muito apelona, muito boazinha pra matar a bala no corpo. Levanta que ela dá três tiros, né? De uma vez. Você atirou, puxou os três capas, já era. Muito boazinha. Luka do outro lado, ninguém vai ruxar. Alguém pode estar com o pé do pinguim. Não sei se tem como ver aqui, não tem como... Dá os dois, os dois estão. Ah, ué, como é que você sabe? Porque quando eles tomam a capa, o capa não some, tá ligado? Então eles não estão com aquele pet lá. Aquele pet que não deixa o capa destruir. Hum, tô ligado. Aí você pode achar que ele tá com pinguim. É verdade. Ó, ó, ó. O Goste já tá com pinguim ali, ó. Aquele pinguim da Era do Gelo. Não tem Kowalski? É, os dois, aham, assim. O Kowalski, sei. Da Era do Gelo? Era do Gelo, velho? Aí, ó, o Goste já preparou, ó. Ó, ó, eu falei, Utsu. Eu falei, meu mano, Utsu. É isso mesmo, é isso mesmo. Buchecha, muito espertinho, sabe das coisas. Goste olhando pro Mato. O que porra é essa? Gelo na cara do G18, na mão dos dois. Muito rápido, muito veloz. Vai tomar. Goco, não fala. Que porra é essa? Não sai de tiro da arma do Gosto. Muito corrido. Gelo, fala. Olha, opa, Goco. Goco. O Goco. O Goco, do Luca, Luca, um pouco oprimido. Gelo pro lado, gelo porra. Já rilou, não conseguiu. Não conseguiu ir lá, foi pra um lado, foi pro outro. Cadê? Gelo. Correndo muito aqui. Tá vindo o Gosto, tá vindo do Gelo pela esquerda. Gelo pra direita. Gosto andando. Parece um taco desertivo na mão. Mas pode dar ruim pra ele, trancado aqui. Meu Deus, bugado. Eu matava assim mesmo, que eu sou bem ruim. Fico olhando, botou bandeirão no cu dele. Eita, 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 toma. Coco, 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 é isso. Tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar mesmo. Levou um bandeirão aí pra deixar de ser cuzão. Toma, filho do capeta, fila da puta. Vai, vai. Vem lançar bandeirão aqui, vem. Só vem lançar bandeirão aqui que o Luca oprime, meu parceiro. Tomou, foi Coco. Tomou, foi Coco. É isso mesmo. Tentou botar um gelinho ali, mas os dois caras estavam encaixados. 110 de um lado, 110 de outro. Cada lado da cabeça. O que é que ele teria que ter feito? Teria que ter desbugado o homem do gelo, né? Era o certo assim fazer. Desbugava o gelo já fazendo gelo. Sim, eu mataria. Eu mataria, porque eu sou bem ruim. Mas ele deveria ter desbugado. Agora tá lá, com um desértigo na mão, Luca. Com o MP3, a mesma coisa daquela hora. Desértigo na mão dele, perigosa nessa primeira partida. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Observação. Bala, muita bala no peito. É só peito, filho. E ele vai na captura. Ele vai na caça. Tropinha. Olha o Luca na caça. Vai, vai. Doido, olha lá. Doido, doido. Ele quer matar as pessoas. Vê-lo pra um lado, dele pro outro. O gosto tá dando um pouco vacio, mano. Dá pra ele esperar. Ele tá subindo o cabo. O que porra é essa? Eita, peste! Coco! Coco! Que coco, velho! Forrozinho. Muito coco. O homem é forrózinho. Gosto de seus teclados. Volu, 10. Aqui na final. Gosto de seus teclados. Não dá. É só lenda. Fazendo forró pra vocês. Sim, mano. Forrozinho. Forrozeiro demais. Não dá. É só um barão de uma pisadinha agora aqui, ó. Pá. Deu tempo nem pegar a arma do Luca dessa. Deu tempo nem pegar a arma. Luca, um pouco falido ali. Zero de ouro. Mais um MP5 na mão. O Ghost, 400 de ouro. Mais um K2, K3. Um deserto. E o Rust mandou o superchat aqui. O Rust mandou aqui, ó. Sifu. Eita, não vou falar até eu terminar, né? Terror dos instaplay. Tá, mandou aqui que o... O Rust mandou o superchat dizendo que o... O Luca é o terror dos instaplay. Ele sabe porra nenhuma, o Rust, meu. Sabe de nada. Só sabe usar arma tributada, essa desgraça. E acha que é bom, hein? E acha que é bom. Tirando o título aí, né? Tirando os títulos aí das equipes. É. Tá lá na U-Bank lá, né? Tá lá na U-Bank lá. Banido, banido. Banido, banido. Oi? Coitado das U-Banks. Nunca ganharam nada. Quando ganha, o Rust estraga o bagulho. O Rust estraga. Aí é foda, Rust. Eita, eita. Eita, porra. Dinheiro na cara dele. Muito rápido. Velocito tentou rilar um kit. Não conseguiu. Tá dando rilar outro. Ele não sabe. O Lucas sai atravessando tudo. Atravessa a bala do homem. Atravessa a desgraça. O homem, tropa. É hoje batizado terror dos instaplay, meu parceiro. Se você tiver alguém aí, algum instaplay, pode botar que o Lucas quebra ele todinho, meu parceiro. Quebra massa muito, não tem como. Só peito. Coitado. Alguém liga pro Samu, pelo amor de Deus. Porque o Ghost tá ligou aqui dizendo, cheio de chance. Eu estou com falta de ó. Não dá. Morrendo muito. Morrendo. E o cara já mandou um super 7 e disse assim, ó. Quem dá capa é preciso. Falou tudo. Falou tudo agora. Isso aí foi melhor. Essa lenda, né? Essa lenda é maçã muito, mano. É preciso eu estar adotando. O carpe é o caralho. Gelo do Ghost aqui. Ghost pro outro lado. Pegou a 12. Mais uma vez. Ele vai estar com o outro lado. Mano. Forte Blood pra cima do Luca. Luca com a cabeça menstruada. Não tem como. Como é o nome da palavra, Hudson? Hã? Como é o nome da palavra? Qual palavra? Forte Blood. Forte Blood. Ele fez Forte Blood. O que é isso, Forte Blood? Onde ele mata o cara. O primeiro cara que morre é Forte Blood, entendeu? Ele faz Forte Blood nas pessoas. Entendi. Ele deu muito pozinho, mano. Esse Luca tá jogando diário. Só sabe segurar dedo. Põe ele pra jogar no mobile. Eita. Farpou, meu parceiro. E o Rush mandou. Eu não tô acostumado a ganhar. Pensei que não ia dar nada usar skin. Eita. Muito burro. Muito burro. Muito burro. Não dá essa lenda. Tirando o título dos times aí. Eu tinha visto aí, mas não sabia o que era. Mas foi porque usou a arma tributada. Pô, usou a arma tributada aí. Muito burro. Aí depois perguntei. Por que ninguém me chama pra jogar nos times? Ei, cara. Que porra é? O Luca segurou. Pulou segurando o dedo, fi. Que foi só coco. Dois cocão. Meu Deus. Que porra é essa? O Gust tá jogando com caneco. Não dá, irmão. Tá jogando com boga. Não. Tá sendo oprimido. E o Rush mandou isso aqui, ó. A Los Grandes não ganha nada. Só mantive a tradição. Eita desgraça. Só porque é da Los Grandes, mano. Caralho. Aí faltou o Rodrigo aí, hein. Eita, miséria. Se o patrão souber disso aí, vai botar pra fora. Botar pra correr. Bota pra correr mais os 20%. Tá ligado que continua recebendo, né? Tropinha, chuva de like agora no 3-2-1, hein. Gelo. 3-2-1. Olhou. Olhou. Mais gelo. Gelo pra um lado. Gelo pro outro. O Luca do outro lado. O Ghost tá um pouco... Eu tô sentindo na visão do Ghost aqui. No olhar dele que ele tá um pouco oprimido. Que ele sabe que ele tá jogando contra uma lenda do peito. Que não tá nem aí pra nada. Ele quer ganhar essa porra. E tá, é certo. O Luca amassando muito. Jogando 3x2. Gelo na cara dele. Um bota aqui na cara do outro. Mais gelo. Gelo pra lá. Gelo pra cá. Ninguém atira. Ninguém olhou. Observou. Nada. Tá vindo pra esquerda. Mais gelo. O Ghost aqui insano. Luca do outro lado. O outro inimigo. Luca tá nem aí. Corta uma arma na mão mesmo. Foda-se. Foda-se. Anda no analógico. Arma na mão. Analógica. As porra todas. Cadê o Ghost? Já do outro lado. Um pouco oprimido. Seu inimigo observando o gelo na cara dele. Botando o gelo em pé mesmo. Foda-se. Luca tá nem aí. Bala. Coco acerta um copão. Muito gostosinho. Não tem como. Olha o Luca como vem. Olha o Luca como vem. Você pode ver que chegou. Olha lá. Dá pra rir lá pra aquilo. O Luca já era pra ter rodeado. Eita. Mano. Se eu fosse o Luca aqui pro lado no pneu. Subir em cima da garagem e dar uma lapada. Opa. Só peito. Só peito. Um lado e peito de outro. Foi peito de um lado e peito de outro. Parece até que os dois é parentes. Porque não tem como. O Luca vindo pro outro lado. Bala. Giro. Muito rapidinho. Veloz. Luca. Jaltando. Meu Deus. Muito bom. Olha esses caras. Eu quero ser igual a esses caras. Não tem como. Vai pra um lado. Vai pro outro. Giro na cara dele. Giro pra um lado. Giro pro outro. Onde está o Luca? Já decaiu. Não sei. Onde está o Luca? Não está lá em cima ainda. O Luca olhando. Observando. Seu inimigo não tirava na mão nunca. Tirou agora. Puxou. Vai puxar de novo. Puxou. Bala. Giro. O rapelóis. Meu Deus. Os homens é muito bom. Os homens é muito bom. O Rocha está um pouco preso aqui. Parece eu. Tiro. 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 Esbagassou o porco. Descarregou. Parece um caso que teve aqui. O cara matou o cara e descarregou. A pistola na cabeça do cara. O que é isso? Trinta tiros. Quantos tiros? Trinta tiros. O cara botou o cartucho. Desgraça. Não teve velório, né? Não teve? Que velório? Vai ter velório como? Vai ter velório como? O menino aqui está sem a cabeça. Esbagassou. Não está focando. Nesse caso aqui é sem o peito, né? Nesse caso aqui. O gosto que o gosto fez aqui. Não. O meu foi não. Não. Ele foi fraco, né? Porque tipo ele esbagassou o peito. Que depois de morto quis esbagassar a cabeça. Aí não é dentro de nada, meu irmão. É. Que é da capa depois de morto. É brincadeira. Deserte Igor na mão dele. Mais uma vez. Três, três. Eu acho que o Luca passou um pouco da sua jogabilidade para o gosto aí. Essa lenda que só está dando peito agora. Não está dando. Só peitola. Foi dois. Ele grudou o dedo. Já era. O Luca não aguentou a oprimição. Carai, meu filho. Dedo de um lado, dedo de outro. Tropinha, vamos bater 90 casão no Yutobas. Não dá. Essa lenda aqui oprimindo um ao peito do outro. Cadê o Coco? Eu quero ver Coco. Eu quero ver Coco. Vamos ver se tem. Eu estou sentindo que essa aqui vai ser desertada, outro. Gito. Estou sentindo que essa aqui vai ser desertada. Pega a visão. Pega a visão. Estou na tela do Luca. Só para mim ver. Estou na tela do Luca. Não, o Luca nem joga deserto. Pode tirar. Não, estou na tela dele. Porque a bala é um pouco dele. Já tomou uma dosada. Ele já tomou uma dosada. Eu acho que vai ficar... Ele menstruou a cabeça agora. Agora ele menstruou. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Foi três, foi quatro capas seguidas. Eu não entendi. Não deu nem para contar. Uma cacetada de capa ali. Muito número. Luca amassando muito. 4x4. 4x4. Se o Ghost perder, eu já vou torcer para ele perder. Para acabar logo. Se ele perder essa. Se não, vou torcer também. Aí eu não vou torcer para ninguém. Mas se ele perder, essa aqui vai ficar 2x0. Eu vou torcer para ele perca a última logo para finalizar. Já para oprimir a mulher. Está ligado. Para amassar muito. Não tem como. Já vem avançando aqui o menino Ghost fazendo o seu gelzinho. Está sendo oprimido. Oprimido. 4x4. Está até bonzinho esse round aqui. Muito bonzinho mesmo. E outro. O Ghost não comprou o Desert. Gelo. Desert na mão do Luca também. Desert na mão do Luca. E o Luca está puxando. Agora puxou MP40 agora. Ghost observou. Está 28. Está 28. Eita bala. Olha que movimentação do capa. Caralho, mano. Do Luca, né? Ele vai que... Não, essa agora eu vi a movimentação do Ghost. Muito velozinho. Muito velozinho. Gelo do Luca na cara. Luca muito julgado. Mais gelo. Gelo para lá. Gelo para cá. É gelo de tudo quanto é jeito. É gelo de tudo quanto é jeito. Meu Deus do céu. Luca está ali observando. O Ghost já está com visão do seu inimigo ali. Vamos ver. Olhou. Foi para um lado. Ele trocou a pena de local. Um foi para o lado. Ele foi para o outro. Ele foi para o outro. Eita. Já tomou isso. Encaixou. Foi para o outro. Está indo doido. Está indo doido. Está rindo muito, mano. Opa, desgraça. Botou o giro. Gelo para um lado. Gelo para o outro. Olhou. Observou. Cadê seu inimigo? Nem eu sei mais onde está. Está doido. Está lá. Está gelo. 50 de vidro. O Ghost nunca me viu. Gelo. Mais gelo. O seu inimigo vindo doido. Ele vem doido. Botou. Gelo para um lado. Gelo para o outro. Já pulou. Mais gelo para lá. Gelo para cá. Não consegue fazer nada. O Ghost. Ele está querendo pular. Não, não. Ele não vai fazer isso. Não dá, irmão. Não dá, irmão. Não dá. É essa, mano. O bicho é meio doido. Ele é meio doidão. Ele é meio psicopata, filho. Ele já conseguiu rilar. Com 195 de vida para o Ghost. Vai ficar 200 de vida. Pau a pau. Só está com um cara para o Ghost. Dois cabra. Não pode ser. O Luka parece um tarado quando vem uma mulher só que é com o Instaplay, velho. Está nem aí, mano. Está nem aí o Luka. Ele vai para cima mesmo. Doido, louco. Gelo na cara dele. Mais gelo. Cadê ele? Oxi. Pô, está escondido o Ghost. Está ali. Está meio dentro dos gels ali. Já está sem capa, pô. Já está sem capa. Oprimido demais. Vai tomar água. Tomou. Muita bala. Peito de um lado e peito de outro. Ele tem capa agora. Peito de um lado e peito de outro. Mano, essa aí. Ele tomou ali uma sequência de peito. Não deu para ele. Não teve como. Será que o Luka vai conseguir meter um 6 a... Mais uma do Luka, mano? Não tem condição. Não dá o Ghost. Cadê o Ghost? Amassando muito. Aquela lenda. Caraca, sinceramente, mano. Eu não acreditava que o Luka ia chegar nesse pique. Ele falou para mim que só veio para ganhar do Caio. Que é o cabeça da sacola. E vai acabar ganhando a parada. E, mano, e pior? Vai acabar ganhando bagulho, velho. Caralho, meu parceiro. Se ele levar esse aqui 2 a... Vai ser quase impossível para o Ghost virar, hein? Nada é impossível. Mas vai ser quase 99% de chance de não virar. Giro do Luka ali do outro lado. Estou na tela dele agora. Luka, MP40 na mão. Ele não larga MP40 nunca. Tranca todos os lados. Porque tem uma saída só para o Ghost. O Ghost vem. Observou bala. Só atrás do dedo. O Ghost. Normalmente o Ghost não faz isso quase como um capa ali. Meio que ganha. Porque estava botando a cara. Botando a cara o Luka. Deu uma pesada de pixel. Não tem como. Foi para um lado. O Ghost, mano. O Ghost não joga assim. O Ghost jogando bem tempo. Muito gelo. Muito gelo. Ele normalmente joga atirando. Mas ele sabe que seu inimigo é muito forte. Cadê? Onde está? Não sei. MP40 na mão dos dois. Luka. Luka 11. Luka 11. Aí cagou no pau agora. Viu, velho? Ghost jogando igual. Arrombadinho, meu filho. Ghost não está jogando nada hoje, meu parceiro. Está dando uns vacilos. Está dando uns mole. Só está correndo, irmão. E o trem bala louco do Luka. O caçador do Instaplay chegou. Não dá. Não dá. Olha o que vem jogando esse Luka. 6x4. Já ganhou um round. Se ganhar mais uma partida, já ganha um segundo round. E fica, mano, um pontinho aí. Mais um roundzinho de ser campeão. Que é melhor de três. Melhor de cinco. Melhor de três. Lembrando que o cara toma 2x0. O cara fica meio desnostiado. E para jogar fica difícil. Para ele conseguir virar. Complicado. O Luka já vem entrando ali. Já viu. Observou o focão do seu inimigo. Vai dar bala. Deu bala. Não conseguiu subir capa. Gelo do Ghost ali. Ghost está muito oprimidinho hoje, mano. Muito oprimidinho. Começou bem as duas partidas. Mas acabou levando virada. Seja quase aqui. Com o Luka. Olha, eu vou ser sincero, mano. O Ghost não está jogando agressivo como ele jogou, não. Está se sentindo oprimido. É, ele joga só. Você não oprimido aí. Oprimidinho demais. O Ghost hoje molhou bala. Gelo. Cadê? Onde está? Não sei. Gelo para um lado. Gelo para o outro. Ghost. Ghost. Mais gelo. Muito gelo. O Ghost só põe gelo. Meu Deus do céu. Está vindo um doido Luka ali. O Luka. O Luka é muito desgraçado. Luka vai para cima. Bota aqui. Mano, ele tem uma movimentação que ele vai para um lado e volta para o outro. É muito rápido. Muito rápido. Tem quantos homens é meio fruto. Ele vai de cara no gel. Ele vai para um lado e volta e vai para o outro. Se o cara tiver vindo, ele dá capa. O cara se fode. O cara se fode. Agora tomou. Não, mas agora ele se lascou. Tomou em cuis agora. Agora ele tomou em cuis. Forte Blood aqui não conseguiu subir um capa, só penteola. E o Ghost consegue levar. Gostou, minha tropa? Vocês gostaram ou não? Trem bala acabou tomando as que dói. Tem repelhão? Qual o repelhão que está dando esse? Ele tem que compartilhar a tela dele. E não ligar, tá ligado? Ah! Como é que é, vai? Não, é porque está dando umas lagadas aqui, porra. Porque tu ligou, não foi? Tu ligou no Discord. Sim. Tu tem que compartilhar a tela. Compartilhar a tela, cê... Hã? Compartilhar a tela, cê... Como que compartilhar a tela? Compartilhar a tela também o webcam, ele quer. Aí é meio complicado, é meio difícil, hein? Aí tem que fazer, tem que mexer no OBS todinho aqui. Calma aí, depois deve terminar nós faz isso. Por isso que está sem replay, porra. Por isso que está sem replay, relaxa. Na próxima tem replay. Olha o Gost, recuando muito. Recua muito o Gost e o Luca está aí na caça do Instaplay. Está que nem tarado, véi. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Cadê? Pronto, agora foi, agora foi, agora foi. Está melhor agora? Agora está muito bonito, muito bonito, muito chamoso, muito gostoso. Não dá. Agora sim, então vamos lá, então. Oxe. O lado de lá, observando, seu inimigo. Luca, desse lado de cá está com o gelo. Os dois lados, eu vou com o gelo ali que nem eu entendi. Pelo amor de Deus, eu me meto a bala, o Luca está nem aí para nada. O Luca, mexe bala no peito, sobe um pouquinho a mira, se der cá, para Deus, se não der, já é.